O que a gente traz os cachorros aqui, ó Gabriel tá fazendo a massagem no imperador Ó, uma massagem terapêutica Olha a cara dele Cachorro de luxo, tratamento VIP Enquanto isso, Safira lá só observando, ó A próxima sou eu, eu quero banhar hoje Hoje a gente já... A próxima sou eu Olha lá, tratamento VIP, ó a língua dele Também banhando por um gatinho desse É incrível Ei, esse gatinho é meu Esse gatinho é meu Aí, ó, a cara do imperador Banhando o pau Uhul Agora eu quero banhar Eu quero ir banhar Coisa linda, coisa linda Essa feira que o senhor Para essa feira Ai, como eu gosto de banhar Mas eu também gosto de morder Pensa um cara que gosta de morder Banha no pau Sabe por que o povo fala tanta coisa A gente tem nem uma mangueira É, mas a gente tem uma mangueira Aqui o Gabriel Tem uma mangueira Misericórdia E agora é minha vez, Gabriel Eu quero banhar também Vou colocar a safira Dentro dessa panela Gabriel, eu quero banhar Com você, gatinho Gatinho, as minas tudo loucas Pelo Gabriel Vou logo dizendo Gabriel é meu Lombo na boca dele, tá Eu agora estou querendo dormir com ele Entendeu? Agora a última atascada Zero bala Imperador Daqui a pouco a gente vai sair Pra lidar com o Imperador e Safira Agora é a vez da Safira O sol de Goiás tá 500 graus Esse aí tá Pode julgar o Imperador com ele Agora é minha vez Agora é minha vez, Gabriel Minha vez, Gabriel Me banha, por favor, Gabriel Ah, Gabriel, me banha Eu quero ser amacetada Por você, Gabriel Com essas mãos suas delícias Eu quero ser amacetada Pelo Gabriel Por favor, Gabriel, meu amorzinho Não se esqueça Dos blim, blim, blim Agora, soltou Soltou, 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 soltou 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 Ai queijo